E o Taruba Notícia começa com uma história de arrepiarem, que assusta primeiramente os moradores de uma casa em Cambé. Um líquido vermelho começou a jorrar pelas paredes, da parede também de móveis, né? E um laboratório já comprovou que é sangue. Silvano Brito, a criminalística deve entrar nessa investigação também? Sim, Cid, a criminalística já foi acionada, agora na parte da tarde vai comparecer a essa casa para fazer ali os exames periciais, uma vez que já foi comprovado que é mesmo sangue o que escorre das paredes da casa, nos móveis e forma poça no chão dessa residência. Um dos moradores é um senhor idoso e seria ele o responsável por esse fenômeno, que quando ele passa pelo local, aonde ele passa na altura do tornozelo, na altura ali da perna, ficam essas marcas de sangue. Não só marcas, sangue de fato, uma vez que já foi feito o exame e comprovado que é sangue tipo O positivo, Cid. E ninguém sabe explicar o porquê, esse homem não tem ferimento algum, ele não tem nenhuma ferida, nenhum corte, nada que possa justificar isso. A gente tem as imagens aí que estão circulando pela internet, pelas redes sociais, essas imagens viralizaram e realmente a gente vê ali naquela cena uma porta de armário branca que ela está sem nenhum tipo de resíduo. E quando esse homem passa, na altura do tornozelo, ali na altura, um pouco abaixo do joelho, aparece essa mancha de sangue. Por onde ele passa, vai ficando essa mancha de sangue. E o que chama a atenção é que essa família é muito religiosa, é uma família católica, que trabalha com várias atividades sociais de assistência, realmente, a pessoas carentes. E a família está assustada, não sabe o que está acontecendo. E esse sangue, então, ele vai ser examinado porque ele é sangue, é O positivo. E agora vai ser verificado se esse sangue realmente é compatível com o sangue desse senhor idoso, que é morador da residência. E a criminalística vem aqui para colher dados, para verificar realmente que não há nenhum ferimento. Também, um padre exorcista já foi contactado para verificar o que está acontecendo. Afinal de contas, enquanto não há uma explicação, este, a princípio, seria um fenômeno sobrenatural. E a família está assustada porque é sangue. E de onde está vindo esse sangue? Ou porque está surgindo, está saindo de alguém? Mas como? Se não tem de onde sair, se não existe o corte desse idoso, não existe um ferimento. Então, por enquanto, não há explicação. E esses vídeos, por si só, já chamam a atenção e mexem com a curiosidade das pessoas que assistem. Até agora, Cid, então, nenhuma explicação. Um fenômeno sobrenatural. Silvano, eu estou vendo essa imagem aqui. Você também já visualizou a imagem. A imagem está no ar, inclusive, enquanto nós estamos batendo papo aqui, no outro lado. Tem um vídeo de uma senhora passando ali e alguém fazendo um vídeo e mostrando ali onde está o sangue. Onde está o sangue. A história é que esse senhor que mora, esse idoso que mora na casa, como você citou, né? Ele passa, onde ele passa, aparece o sangue. Tem alguma imagem disso? Tem alguma imagem? Pelo menos aqui, eu não estou vendo. Estou vendo o sangue e depois uma pessoa filmando. Mas na hora que ele está passando ali, tem alguém por trás filmando assim, aparecendo sangue? Tem isso também, Silvano? No vídeo, Cid, tem sim, Cid. No vídeo, se você prestar atenção, em uma das cenas, que tem o armário branco ali na copa, na cozinha, que já tem manchas de sangue, uma das portas, ela não está manchada. E quando esse senhor passa, assim que ele passa, a mancha de sangue aparece. Do nada, Cid. Nós vamos tentar conversar com a moradora, com esse senhor aqui na residência. Eles estão muito preocupados, muito assustados até, com o tipo de situação que essa repercussão pode causar. Mas a gente vai tentar falar com eles. Afinal de contas, a população toda está muito assustada e curiosa para saber o que está acontecendo. E a nossa intenção, então, é abordar e verificar realmente se isso está acontecendo dessa forma, até se possível conversar com esse senhor, verificar se existem manchas de sangue por onde ele passa, para a gente comprovar essa situação. Mas, sim, seria esse senhor que, quando ele se enxuga com uma toalha branca, aparece o sangue também. E o que assusta, Cid, não tem nenhum corte. E não é no nariz, não é na boca, não é no ouvido, porque poderia sangrar ali, né, por essas regiões. Mas não, é na altura da perna. Então, seria um ferimento aparente, mas não existe nada que explique. A gente vai tentar contato com essa família para entender o que está acontecendo, pelo menos como que isso começou a acontecer, até para que as pessoas em casa também possam entender isso daí, que, por enquanto, não tem explicação.